O ano de 2021 é um ano que vem com o reto, mas é um ano que vem com a recuperação. Uma recuperação com o esforço de nossos turistas no país. A RUBA está de nossos turistas e a RUBA tem um mestre de nossos turistas. Nós temos um mestre de união com a força que nos ajuda para a recuperação do ano 2022. Eu prometo que o ano aqui está seguro e desejo de nosso coração para vosso turismo por ti um bom Pasco e um feliz e próspero ano 2022. A RUBA 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 A RUBA